Já comeu mangarito? É uma raiz bem tradicional em Joinville e que correu risco de extinção por causa de um problema enfrentado pelos produtores. Mas agora uma força-tarefa que envolve a Epagre quer resgatar esse sabor. E quem conhece diz, é o único. Você já ouviu falar no mangarito? O mangarito pertence à família das raízes e se assemelha muito à textura da batata, embora o sabor seja peculiar. Seu Fredolim lembra do tempo em que a produção era farta e também acompanhou a escassez causada por um fungo. Outra explicação para a diminuição do cultivo pode estar justamente nos costumes dos descendentes de alemães. É um problema de fungos. O pessoal estava desistindo do plantio, né? Que não achava que não era mais viável ter essa produção, né? Não são cultivadas em grandes escalas, mas sim faz parte de uma tradição, né? Aqui em Joinville, a cultura alemã, o mangarito faz parte da gastronomia. Então os produtores, em sua maioria, plantam em pequenas hortas, né? Para o consumo da família. Para resgatar o mangarito, a IPAGRE levou as mudas para o laboratório e passou a dar treinamentos para os produtores, na esperança de que a raiz volte a ser cultivada em grande escala. Recentemente a gente fez o segundo seminário da cultura do mangarito a nível de região. E também a gente faz essas consultorias a nível de propriedade. A gente vai na propriedade e acompanha esses produtores. A chuva e o frio não são parceiros do mangarito. E aí está justamente o desafio do cultivo. A raiz plantada em meados de agosto está pronta para colheita em abril. Embora seja delicada na produção, ela se mostra muito lucrativa. O quilo pode chegar a 20 reais no mercado. A casca é muito fina. E seu fredolim chegava a perder dois dias descascando a colheita. Para diminuir o trabalho, ele teve uma ideia. E com a ajuda de um amigo, montou essa máquina aqui. Com baixo consumo de energia, a engenhoca remove as cascas com a ajuda da água. Na prática a gente abastece ela. Então a tampinha aqui dá para ver. E daí fecha e deixa girar. Ela 20 minutos, 20 voltas por minuto, mas ela não pode girar. E a água é para ela ficar se lavando automaticamente. A dona Asta, esposa do seu fredolim, preparou dois pratos à base de mangaritos, dois salgados. Aqui tem carne moída, queijo, um pouquinho de bacon. Mas existem outras formas de preparar o mangarito. Frito, amanteigado, em forma de bolo, inclusive doce também, Dione? Sim, em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, na região de Brasília, também eles comem o mangarito com casca. Eles cozinham o mangarito e depois eles caramelizam com melado e comem o prato doce do mangarito. Será que fica bom? Dizem que ficou uma delícia, sim. Então vamos provar essa produção aqui, gente? Estou com água na boca, vamos lá. Gente, uma delícia. Realmente ele se assemelha muito ao gosto de uma batata, mas realmente ele tem um sabor único que é só dele. Uma delícia. Aprovado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti